...informações pra gente. Eu já tava aqui tricotando com o Titi Vidal, tudo bem? O céu tá falante hoje. Daqui a pouco a loja vai entrar em gêmeos hoje mesmo, a gente já tá aqui se antecipando, falando, falando, falando. Então a lua nem entrou em gêmeos, a gente já tá sentindo, né? Porque ela fica minguante em gêmeos na quarta-feira. Então três dias antes a gente já sente essa energia. E juntou aqui as duas de signo diário, a gente já tava tricotando. Gente, foram tantos assuntos em três minutos que eu vou te falar. Mas e aí o céu, como que tá? Porque a gente vê que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Com esses furacões todos, os três juntos estão passando, então mais ainda. É um céu que tá movimentado desse jeito mesmo, Titi? Sim, a gente ainda tá dentro do ciclo do eclipse, né? Então assim, esses furacões que estão acontecendo no mundo, de alguma maneira, estão acontecendo na vida de cada pessoa. E aí pra cada um tá pegando numa área da vida. Alguns isso é interno, às vezes tá aí refletido na saúde, no trabalho, na família, no relacionamento. Então tá todo mundo nessa ansiedade pra resolver as coisas. Só que essa é uma semana de lua minguante, que a gente sempre vê como uma semana pra diminuir o ritmo, pra avaliar os estragos das últimas semanas e também os resultados que a gente teve. Então a gente tem que tentar entrar nessa energia. Só que com uma lua que fica minguante em gêmeos é difícil, né? Pois é! Porque a gente fica com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e resolver correr atrás do tempo perdido. Agora, então vamos tentar equilibrar essas duas histórias, porque se as duas são incompatíveis vai ser difícil, né? Não é! Começando com a Ares, arianos, que começaram essa semana, Titi? Eles estão com mil ideias, além das que eles já têm. Que já eram mil, né? Já eram mil, agora tem duas mil. Eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, conversar com todo mundo, resolver todos os assuntos. Eles até podem fazer um pouco isso, só que tem que ter muita organização e tem que prestar atenção em cada detalhe. Porque corre o risco de deixar passar um detalhe que é importante e lá na frente vai se arrepender de não ter olhado aquilo com mais atenção. Se fizer isso, pode fazer, pode se movimentar. O que tá muito bom pra Ares é amor, relacionamento. Então, você vai ter uma parte bem divertida, vão acontecer coisas legais nessa área, novidade, dar um passo além numa relação, bem legal mesmo. Que bom! E toda essa parte de diversão, então fazer coisas que eles gostam, ter mais prazer na vida, ir festa, evento, o que tiver pode ir, que vai ser bem divertido. Então, divirta-se você de Ares nessa semana. O jeito é se divertir e deixar a ansiedade pra resolver as coisas ali pra depois, né? Mas você vê como às vezes a gente fala assim, ah, quer saber, eu não vou fazer nada. E o fazer nada é fazer muito. Porque aí você... Com certeza. Ops! Tia! Tá fazendo muito, tá correndo. E o fazer nada é fazer muito que você descobre um caminho, tem uma ideia meio da bolante, né? Com certeza. Bom, aproveite bem sua semana, você é diários. Taurinos, Titi, estarão como? É uma semana maravilhosa pros taurinos. Tanto que, assim, em Laminguante a gente normalmente fala que não é uma semana pra começar coisas novas, mas os taurinos estão liberados. Porque tem tanta coisa boa acontecendo, eles estão mais animados, mais otimistas. Aquelas oportunidades que caem do céu e tem que aproveitar, não dá pra deixar pra depois. Ainda tá boa parte de dinheiro, porque os taurinos é ótimo, né? Entra dinheiro, os taurinos ficam felizes ou fala que pode fazer um investimento mais ainda. Uma semana também prazerosa, envolvendo família, envolvendo as pessoas íntimas. O que pode ser um pouco chato pros taurinos é que talvez tenha necessidade de sentar e conversar aí alguma coisa nos relaciona mais. De DR? DR. Essa parte é chata. E aí pode ser que isso caia, né? Vem, o outro quer conversar, quer resolver alguma coisa, não dá muito pra fugir. É melhor sentar e resolver logo. Vai aí com bom humor, resolve o que tem que resolver. Porque às vezes ajusta ali e a relação flui melhor a partir disso. Eu adoro as penas, descobriu que o que é mais chato a gente tem que fazer primeiro. Tem. Que a gente tira da frente. Boa semana pra você, de touro. Geminianos estarão como essa semana, Titi? Bom, a mil, né? Porque parte da semana a lua tá no nosso signo. Então a gente quer fazer tudo e mais um pouco que a gente já quer normalmente, né? O que pega aí é saber quais são os projetos onde você tem que colocar mais energia e que a vida vai mostrar. Então às vezes não é aquele projeto que você tá com mais vontade de fazer. É aquele que a vida te mostra, que você tem que fazer meio que assim, seguindo o fluxo. A tendência é que dê tudo certo. Os geminianos também tem uma parte chata na semana que é questões familiares e burocracia. Ou coisa pra resolver da casa ou de documento. E aí, ou coisa de família. E aí, geminiano, não é testa resolver isso. Mas aí vale a mesma dica. Resolve logo, porque aí sobra mais tempo pra fazer as suas coisas, pra cuidar dos seus projetos e também pra se divertir. Então uma semana boa tirando esse perrenguezinho, né? É, e cuidar da saúde, que isso também é bom, né? Porque os geminianos passaram aí uma fase de queda de energia e agora que a energia já tá voltando, tem que continuar cuidando pra dar conta de tudo isso. Verdade. Boa semana pra você de gêmeos. Volta pra gente falar. Voltando com o Titi Vidal, cancerianos. Como estarão, cancerianos? Estão sentindo tudo, o que pra cancer sempre é delicado, porque eles sentem tudo que é bom mais, então eles podem ficar muito felizes ao longo da semana e provavelmente vão ficar, porque tem coisas boas acontecendo, podem até resolver alguns assuntos antigos, coisas que estão aí pra ser resolvidas faz tempo. Mas também vão perceber alguns limites, que eles não conseguem controlar muito bem as coisas, principalmente o que diz respeito aos relacionamentos. E aí tem uma energia mental, assim, muito forte, estão pensando muito, então isso vai dar mais ansiedade. E tem que tomar cuidado, assim, pra não levar as coisas que escuta pro pessoal, porque eles estão com uma propensão maior a brigar essa semana. Estão com mimimi? É, um pouco, né? Porque tá sentindo muito, né? Então pode levar meio pro pessoal, às vezes alguém fala ali alguma opinião e aí aquela coisa que, em vez de chacarapuço, não tem nada a ver com aquilo e aí já sai brigando, discutindo. Mas isso é engraçado, porque a gente às vezes tá mais vulnerável. Se falasse, se a pessoa falasse a mesma coisa, no mesmo contexto, numa outra época, você até daria risada. Naquele dia você sente tocado, né? Tá mais sensível, né? É, então é uma semana pra se preservar mais, tentar, assim, sair mais com as pessoas que você gosta, evitar ficar ouvindo muitas opiniões pra não ficar mais irritado e aí não correr esses riscos, né? É, deixa eu passar. E aí os cancerianos, nada de DR, viu? Nada de DR? Porque não vai dar muito certo essa semana, é melhor curtir as coisas boas, elogiar as coisas boas, se alguém vier pedir pra fazer DR, pede um tempo, falar, semana que vem a gente conversa, é semana que vem que tá melhor. Melhor a diária nesse caso. Vai pela titi, que eu... Evita a briga, evita a confusão. Evita o desgaste. Boa semana pra você de câncer. E leoninos? Eles estão super empolgados, né? Então é uma semana, assim, que todo mundo vai querer conversar mais, vai querer ouvir as ideias, então é uma semana legal pra se mostrar. E os leoninos normalmente gostam de sentem confortáveis assim. É uma semana de mais vaidade também, então é ótimo pra se cuidar, dar um trato no visual, cuidar mais do corpo, comprar uma roupa nova, até porque é uma semana que eles podem, investir um pouco mais neles mesmos. O que acontece é que tem muitos projetos, muitas possibilidades que podem chegar e aí não é um ótimo momento assim pra dar um grande passo. É pra ficar miudinho. É pra ouvir as propostas e avaliar custo-benefício. Então quanto que vai ter que investir de tempo, de energia e principalmente de dinheiro pra ver se realmente vale a pena. É, pelo tom, acho que é bom. É melhor esperar. Conversar com os amigos pode ser uma boa dica pra ajudar, que é uma área que tá bastante favorável. Aproveite bem sua semana você de leão e virginianos. Ah, tão empolgados fazendo aniversário, né? Tão com uma dose de energia extra, então tem que aproveitar. Eles também estão liberados pra começar algumas coisas novas, o que já havia sido planejado antes, já que é o momento que o ano novo deles tá começando. Um momento legal pra cuidar da saúde, que pra eles sempre é importante, né? Eles somatizam muito, então eles estão mais dispostos, mais cheios de energia. E eles também vão conseguir resolver alguns assuntos assim, sabe aquelas coisas assim que você tá tentando resolver há muito tempo e não consegue? Agora vai? Agora vai. Epa! Principalmente assuntos pessoais, aí amorosos, familiares, a tendência é que resolva. E tão se sentindo melhor com eles mesmos, né? Então isso também facilita, dá essa confiança pra se mostrar mais, principalmente no trabalho, que a semana é muito boa pra parte profissional. Então aproveita sua semana, tá brilhante você de virgem. Tá, aproveita. Que bom. Volta pra gente falar dos outros signos. Titi Vidal, vamos pros Librianos, como estarão essa semana? Dos melhores signos da semana. E também tão com tudo, ativado festa, vida social, amizade, evento, tudo que eles gostam. É uma semana boa pra viajar ou planejar uma viagem, mas tem que resolver suas coisas internas pra tudo dar certo. Então quer dizer, resolvendo as tendências internas, tudo funciona bem. Tudo, fazer uma faxina mesmo nos padrões emocionais. Ótima semana pra você de Libra. E quem é de escorpião? Escorpianos, como estão nessa semana? É uma semana boa pra trabalho, é uma semana que tem convite, as coisas surgindo nesse ambiente profissional. Mas tem que selecionar bem os projetos, não dá pra se envolver em tudo, pelo menos não com a profundidade que eles gostam. Então é bom checar o custo-benefício, avaliar bem antes de se envolver mais profundamente. E nos relacionamentos eles têm que se soltar um pouco mais pra relação funcionar melhor. Que bom, mas tranquila essa semana boa. Tranquila, é, só fazer essa seleção aí que tá tudo certo. Boa semana pra você de escorpião e sagitariano. Tem um foco muito grande nos relacionamentos, então precisa, no caso dele, sentar e resolver, aparar aí algumas arestas, não deixar a coisa enrolar, né? Vai, às vezes dá um probleminho, aí vira um problemão porque não sentou e não resolveu. É um ótimo momento pra pensar em viagem, que é um tema que eles adoram, ou cursos, estudos também. No trabalho que talvez tenha que cortar alguma coisa, ou pelo menos fazer algum ajuste pra dar mais certo. Então assim, antes de fazer alguma coisa nova, tem que cuidar do que já tá funcionando. Então olhar o que tá funcionando, tirar aquilo que não funciona, multiplicar. E resolver pendência, que às vezes eles vão deixando ali, né, mas tem que resolver. Pura com a barriga, né? É, não pode mais, tem que resolver as pendências do trabalho. Então você de sagitário, aproveite, resolva as pendências todas esta semana. Volto pra gente falar de capricórnio, aquário e peixe. E já vou pra cozinha. Voltando com o Titi Vidal, capricornianos estarão de que jeito essa semana? Precisando organizar a rotina se eles querem dar conta do recado. Vixe Maria! E tem que cuidar da saúde também, não dá pra descuidar. É uma semana ótima pra começar tratamento, pra começar regime. Aliás, lua minguante, sempre fica a dica que todo mundo pode começar regime, mas pra eles é mais eficiente ainda. E é uma semana importante também pra avaliar um pouco melhor quem são os amigos, com quem que eles se relacionam. E também com quem eles podem dividir as responsabilidades e pra quem eles podem delegar também. Complexo pra quem é que é capricórnio. Eles gostam da coisa mais simples. Essa semana não é tão simples assim, até porque tem uma movimentação na rotina, por isso que eu tô dizendo que tem que organizar a rotina, porque senão surgem os imprevistos e eles não sabem muito bem como dar conta, né? Agora, o bom é que a astrologia traz isso pra gente, quer dizer, é a direção do que vai acontecer e como a gente pode se precaver pra passar por isso com tranquilidade. Com certeza. Boa semana pra você de capricórnio. E nós, aquarianos, estamos no momento de transformar alguns sonhos em realidade, né? Então, assim, aquelas ideias de que faz muito tempo que a coisa vem, tá chegando a hora. Então, assim, é uma semana pra continuar ajustando alguns detalhes que faltam. Ótima pra resolver problemas financeiros, inclusive cobrar dinheiro, quitar dívida, avaliar melhor essa parte. Muito boa pra relacionamentos. Então, vários relacionamentos podem dar um passo além. Então, aí, de repente, alguém que tá namorando pode vir um pedido de casamento. Alguém que tá saindo pedindo de namoro. E as parcerias profissionais também, que tem uma tendência a se desenvolver. E é uma semana que vão acontecer coisas divertidas e também movimentada na parte social. Ou seja, praticamente tudo que vocês gostam. É verdade. Eu acho que o que tem mais de chato aí é de cuidar dessa parte financeira, administrar as coisas. Mas também é bom porque resolve, né? E tudo que sai da frente, você resolve melhor. E aqueles problemas que você falou, é melhor eu pegar o problema e resolver sair da frente. Essa é a semana pra pegar o problema e tirar da frente e fazer alguns cortes também e jogar a coisa fora. Que não presta, gente. Resolvendo a vida, porque vem coisa grande pela frente. Ah, bem. Boa semana pra você de aquário e piscianos. Cuidar melhor do trabalho, tem oportunidades e tem que prestar atenção nas oportunidades. Porque às vezes vem alguma coisa que se você não aproveita, passa. E precisa sentar e resolver as situações afetivas e familiares e também nas parcerias em geral. Não adianta ficar achando que o outro sabe o que você queria dizer ou pressionar. Tá com maior risco de briga também os piscianos. Então tem que tomar cuidado, assim como os cancerianos, pra não levar pro pessoal e já responder de uma forma mais agressiva. E se sentir pressionado, tenta respirar fundo e pedir tempo pra pensar. Semana boa. É, porque resolve também, né? É uma semana de resolver coisas. Tem que se abrigar, não briga com o Tutu, que ele tá canceriano. Ele tá numa semana que ele tá com mimimi, é melhor. É câncer com peixe, é melhor. Peixes é melhor não tentar. Resolver com a vida do Tutu. Tá louca, né? Vou passar pra vocês as sugestões aqui ótimas pra você fazer o seu mapa astral com a Titi. Lembrar o quanto que é importante a gente entender, porque às vezes na vida da gente um lado é meio emperrado, o outro vai fluir naturalmente, onde a gente pode se autoconhecer através do mapa astral. O objetivo maior é esse mesmo, né? Com certeza, porque a gente sabe quais são os nossos pontos fortes, quais são os desafios que a gente tem que se superar ao longo da vida toda, né? Ajudem muito, e a gente sabe os recursos, a gente sabe o que fazer com isso também, né? E uma pastral profissional, né? Também. De empresa, né? Também é ótimo. Vou passar o site, ó, titividal.com.br, titividal.com.br, titi é astróloga, taróloga e radiestesista. Você tem as informações lá e tem o site, no site titividal.com.br, você consegue pegar ali como tá o céu e os textos bem legais que a Titi posta também. Beijo. Beijo na Luísa. A menina dos gatos.